ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair ZUM 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 Capoeira Mata Um Zum, 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 capoeira, bata, o Onde tem marimboa Oá, oaê Quero ver bater, quero ver cair Oá, oaê Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um É zum, 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 capoeira mata um Onde tem marimosa, é zum, zum, zum Onde tem marimosa, é zum, zum, zum Quero a ver bater, quero a ver cair Sum, 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 capoeira mata um Sum, 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 capoeira mata um Sum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Sum, 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 capoeira mata o Onde tem marimosa Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 pra poeira bata um Zum, 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 pra poeira bata um Onde tem marimosa Onde tem marimosa Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 pra poeira bata um 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 Onde tem marimosa Onde tem marimosa Onde tem marimosa Onde tem marimosa É zum, 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 pra poeira bata um Zum, 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 pra poeira bata um Onde tem marimosa Onde tem marimosa Onde tem marimosa Tchau, tchau